É macia, né? É macia, né? Eu falei para o Hugo, é outra raquete Ele está todo fazendo Também, eu comprei de coisa para arrumar a raquete Ô Daniel Não, o rosa era o velho Aí quando eu tirei o rosa Um gripe de baixo que era branco Saiu ativo Ah, era branco Ai, era branco Ah 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 Vai! Vem! Eu! Minha! Vai ver se eu estou... ou nada! Tô! Tô! O Google, tu marcou assim, pô? Não. Eu vou... Fora! 4 4 4 4 5 4 5 Boa! Boa! Ah, meu Deus! Saiu! Vai, 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 vai! Ah, não! É só porque ele tá gravando! Não, ele rebola! Vai, não! Vai dar tempo! Vai dar tempo! Vai dar tempo! Não, vai dar tempo! Ah, tá! Como é que não chegou nessa? Ele deu incentivo moral, né? Agora que é o que tem! É! Stop! Meu Deus! Ó! 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 Ó!